Olá você que está assistindo seja bem-vindo a bordo do voo de drone eu sou Renato Freitas e no vídeo de hoje eu vou passar para vocês tudo que sei sobre a configuração da câmera do Omidrone 4K dúvidas muito recorrentes nos fóruns e grupos do WhatsApp que participam e de quebra você ainda poderá ganhar um brinde muito legal aqui do canal e não é sorteio então assista até o final no último vídeo de técnicas e dicas o prêmio era duas safe bags para baterias lipo quem ganhou foi o Dalton de Oliveira de Salvador lá na Bahia veja o recadinho dele chegou aqui ó em Salvador minhas safe bags é isso aí galera se inscreve lá no canal de Renato voo de drone cara sabe muito informação muito take massa de voos aéreos valeu Renato abraço já vou pedir para você deixar o seu like aí agora pois tá dando um pouquinho de trabalho para preparar esse vídeo estou fazendo para quem tem dúvidas a respeito ou para quem quer conhecer um pouco melhor o Omidrone antes de adquirir aproveita e se inscreve no canal pois aqui é certeza de conteúdo de qualidade ligado ao mundo dos drones que além de entreter possa divertir e informar o espectador de qualquer idade então se já se inscreveu e deixou seu like vem comigo porque a partir de agora voo de drone é muito comum os usuários do Omidrone principalmente os que não tem muita intimidade com o mundo da fotografia ficarem decepcionados com a qualidade das imagens geradas pelo equipamento geralmente reclamam das cores muito lavadas meio sem vida principalmente se comparadas as geradas por outros equipamentos isso se deve ao fato de que por padrão a câmera do Omidrone traz sua configuração a imagem toda no zero no flat como se diz em baixo em alta deixando para o usuário através de software de edição dar as imagens o tratamento que julgar adequado no que chamamos de pós-produção quem gosta de tirar a foto e postar direto vai achar isso ruim pois não sabe como ou não quer ter o trabalho de ajustá-las natural para quem faz fotos e vídeos amadores para redes sociais por outro lado aos que prefere ajustar as imagens antes de postar e estes vão achar essa condição a ideal pois o arquivo gerado após a gravação não terá sofrido nenhuma interferência durante a sua captação estará livre para fazer os ajustes que quiser estou falando isso para que você entenda que o padrão de fábrica da câmera do Omidrone não é um defeito mas uma característica desagradável para alguns perfeita para outros isso significa que não dá para criar um padrão comum para os ajustes de brilho contraste saturação etc das imagens pois isso vai depender totalmente do gosto pessoal e da história que cada um deseja contar com o produto final no meu caso prefiro um pouco mais de vivacidade das cores por isso costumo deixar tudo no padrão e tratar ao meu gosto durante a edição outro ponto a ressaltar é que até mesmo quem tem um gosto definido não poderá adotar uma configuração padrão pois cada condição de luz do ambiente a história que se quer contar com o vídeo ou a sensação que se quer passar vai demandar um ajuste específico para cada caso a configuração da câmera para um dia de sol não deve ser a mesma do que para um dia nublado ou ao entardecer por exemplo compliquei muito pois é seria mais fácil dizer faz assim e faz assado não é mesmo mas quando se trata de gosto ou percepção pessoal não podemos estabelecer regras fechadas por isso o que vou fazer aqui não é dar uma receita de bolo para melhorar suas apresentações sejam fotos ou vídeos captados como drone o que pretendo é mostrar onde você encontra as configurações para que servem e o que significa cada parâmetro o resultado final ficará a seu gosto Ufa eu disse que esse vídeo daria trabalho mas vai valer a pena assisti-lo até o final não esqueça do like em antes de iniciar a gravação será necessário ajustar os parâmetros de gravação qualidade e resolução isso é feito pelo menu de configuração do aplicativo do mi drone acessando através desse ícone com uma engrenagem e depois em câmera settings estes não são parâmetros digamos artísticos da câmera mas de como o drone processará as imagens captadas por ela e as gravará no cartão de memória a primeira opção é o sistema de cores pau ou ntsc estes são padrões para tv há algum tempo quando o sinal da tv era analógico os televisores trabalhavam com um sistema de cores e estes eram diferentes em diversas regiões do planeta tornando os aparelhos incompatíveis de um lugar para o outro o brasil usava o pau m que tinha a mesma taxa de atualização do padrão americano por isso acabou se adotando ntsc por compatibilidade dos equipamentos com a popularização das tv digitais essa configuração quase já não é mais necessária pois elas costumam vir preparados para qualquer um dos sistemas por padrão então escolha o ntsc isso só será problema se você for transmitir suas imagens por sinal de rádio para uma televisão analógica eu acho que esse não é o caso no midrone 4k como o nome já diz você pode gravar na resolução 4k também chamada de ultra hd ou mesmo em 1080 o famoso full hd esse parâmetro se refere à quantidade de pixels que cada frame ou quadro terá aumentando assim o nível de detalhes quanto maior a resolução utilizada maior e mais pesado será o arquivo gerado ocupando mais espaço no cartão de memória exigindo maior robustez do seu computador caso precisa editar a resolução da tela do dispositivo em que um arquivo é reproduzido limitará a qualidade da imagem mostrada ou seja uma tv full hd mostrará imagens nessa resolução mesmo que o arquivo tenha sido gerado em 4k em conjunto com a resolução você deverá escolher o frame rate ou taxa de quadros que são quantos quadros serão captados a cada segundo de gravação com a resolução escolher mais uma vez fica a seu critério isso vai depender do uso que você fará da imagem o dispositivo onde ela será reproduzida a potência do equipamento que você tem para editar etc eu gosto de filmar em 2k a 60 frames por segundo com isso na edição tem condições de desacelerar ou ampliar as imagens sem perda perceptível de qualidade na resolução e na fluidez das imagens em foto size você define a resolução e o formato das fotos captadas apesar do formato padrão 4 por 3 ter uma resolução maior que 16 por 9 ou seja 1200 contra 800 megapixels eu uso 16 por 9 porque gosto mais das fotos no formato widescreen no meu caso o gosto pessoal se sobrepõe a qualidade numérica ainda sobre fotos aqui você escolhe o formato do arquivo de imagem que será gravado jpg significa que a imagem captada será comprimida ou seja o arquivo ficará menor com menos informação mas sem perda visível de qualidade jpg mais raw significa que o me drone salvará dois arquivos um comprimido jpg e o outro sem compressão raw um arquivo muito mais pesado porém sem nenhuma perda de informação e qualidade qual escolher sem intenção editar e você sabe como fazê-lo use raw se apostar na íntegra use jpg grid são linhas guias para facilitar o enquadramento da imagem eu não uso light os leds do drone desligam quando uma foto é tirada para não gerar reflexo na lente da câmera e não funciona em modo de voo a tti em tf card você formato cartão de memória instalado no drone atenção para não deletar imagens gravadas no voos anteriores antes de copiá-las para o seu computador aqui a descrição já explica a função reset você restaura o padrão de fábrica para todas as configurações acima e agora vamos aos ajustes que estou chamando de artísticos da câmera estou deixando a câmera do drone apontada para um ponto com bastante variação de luz cores e sombras para tentar capturar todas as nuances possíveis da cena para comparação entre a imagem original que é a configuração de fábrica e o resultado da alteração de cada parâmetro no modo câmera do aplicativo quando o visor mostra a imagem captada por ela e não mapa você deverá acessar o menu de configuração da câmera no ícone próprio exposure value valor da exposição é o ajuste mais simples e acessível é o único que possui um botão físico para sua regulagem e pode ser mexido em tempo real durante o voo é tão acessível que às vezes o dedo pode esbarrar nele e sem querer estragar aquele take perfeito isso acontece comigo toda hora como o nome já sugere se refere a quantidade de luz que chegará ao sensor da câmera sendo assim o seu ajuste vai depender da intensidade de luz no ambiente filmado ou fotografado se ajustado para o máximo muita luz chegará até o sensor da câmera e a imagem ficará com claridade estourada ou como dizemos sobre exposta apesar dos contornos ainda serem visíveis muita informação é perdida ao contrário se movemos para o mínimo a imagem ficará pouco iluminada ou sub exposta mas mesmo assim é possível perceber as partes mais claras você ajustará essa função toda vez que quiser deixar a área iluminada mais clara ou mais escura de acordo com o efeito desejado saturation saturação se refere a percepção que temos as cores numa imagem geralmente é o segredinho não tão secreto de muitos fotógrafos para deixar as cores mais intensas o vermelho mais vermelho o verde mais verde o amarelo mais amarelo e assim por diante esta é uma ferramenta poderosa portanto não dá para abusar demais dela pois corre-se o risco de deixar a imagem com aspecto artificial a não ser que seja essa sua intenção dependendo da mensagem que você quer passar já no ajuste mínimo da saturação temos a perda total de cores esta é uma das maneiras para se criar fotos em preto e branco a partir de uma foto colorida é a maneira mais simples mas nem sempre a mais recomendada contrast contrast se refere a diferença entre a região clara ea escura da imagem ajustando o contraste para o máximo os contornos e as áreas mais escuras ficarão extremamente demarcadas já ao contrário os contornos os contornos ficaram bastante suaves até um pouco se isentos e desinteressantes sharpness traduzido para o português a palavra sharpness significa acuidade porém o conceito é confundido frequentemente com de nitidez a diferença é mínima mas existe a nitidez é definição entre os objetos considerando forma e cor a acuidade é definição das arestas e limites dos objetos contidos na cena capturada a acuidade descreve a clareza de detalhes em uma foto e pode ser uma ferramenta criativa de muito valor para enfatizar texturas white balance os olhos humanos são bons em distinguir o branco entre as cores mas uma câmera digital na maioria das vezes tem uma grande dificuldade em reconhecer o branco especialmente se for usada a opção automática a função do balanço de branco permite eliminar cores que não refletem a realidade fotografada um balanço de branco correto deve levar em consideração a temperatura da cor da fonte de luz o que significa dizer se a cor da luz é quente ou fria ajustar o balanço de branco basicamente significa que uma parte da fotografia que supostamente deva ser uma cor neutra contém a montante se iguais de vermelho verde azul um balanço de branco incorreto pode provocar um tom azulado alanjado ou o esverdeado e que faz com que o resultado das fotografias não seja desejado porém mais uma vez repito isso depende da história que você quer contar com a imagem gerada esses parâmetros apesar de apresentados de maneira simplista são universais e valem para qualquer tipo de câmera digital por fim o ajuste uma foto é muito particular cada fotógrafo tem gosto e estilo próprio que reproduzirá em seus trabalhos alguns custos fotos com alto contraste outros preferem imagens mais claras ou mais escuras alguns adoram fotos cheias de cores enquanto outros se realizam com imagens monocromáticas então após esse exaustivo guia eu espero de verdade que você tenha aprendido como ajustar e onde encontrar os parâmetros da câmera do seu midrone mas você chegou até aqui quer saber do presente que prometi como eu disse não é sorteio mas também não é de graça basta cumprir um pequeno desafio você terá que responder aí embaixo no comentário desse vídeo uma coisa muito simples em quais dos meus vídeos aparece o meu filho preferido isso mesmo se você é inscrito a silva do canal sabe do que estou falando o primeiro que responder os nomes dos vídeos ou que chegar mais perto será o ganhador e poderá escolher o presente que poderá ser um boné ou uma camisa personalizada com o seu nome legal né ah e é claro que o ganhador deverá estar inscrito no canal para isso deixe suas inscrições como públicas para que eu possa conferir vou facilitar a tua vida tem aqui no canal três playlists públicas você não precisa assistir todos os vídeos do canal apenas os das playlists chamada lugares histórias e técnicas e dicas para ambas estão deixando os links aí embaixo na descrição ficou mais fácil não então se quer ganhar um desses dois presentes comece a assisti-los agora pois só o primeiro leva estou esperando tá na hora de encerrar o vídeo hora também de deixar aquela mensagem final padrão se inscreve no canal deixa um joinha porque esse é o combustível que vai levar o voo de drone para cada vez mais longe para trazer dicas e presentes tão legais quanto esse mais vezes então muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo e aí